E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Você que está procurando por tutoriais em vídeo, quero te dizer que esta é uma série de 12 videoaulas sobre aplicativos gratuitos para criação audiovisual com smartphones. Toda semana temos uma videoaula completa sobre um novo aplicativo. E a aula de hoje será sobre o Legend, aplicativo para criação de animação de textos. Mas antes da videoaula começar, quero te indicar o livro Você na Tela, Criação Audiovisual para a Internet. Nele você encontra os principais fundamentos para criar vídeos para a internet e se tornar um criador de conteúdo com qualidade. O link do livro está aqui embaixo na descrição, vale a pena conferir. Vamos à aula? Roda a vinheta! Fala aí pessoal, tudo bem? Esta é mais uma videoaula da nossa série de videoaulas sobre aplicativos para criação audiovisual com smartphone. O aplicativo de hoje é o Legend. Antes de a gente começar essa videoaula sobre o Legend, é importante frisar que nós estamos regravando essa videoaula. Por quê? Entre a gravação, a edição e ela ser postada no nosso canal, o aplicativo deixou de ser gratuito. A versão gratuita do Legend agora chama-se Legend Text Animator Maker. Qual a diferença do Legend anterior que a gente tinha apresentado para essa versão aqui? Na versão anterior, a gente tinha a opção da janela de Canva para os Stories. E agora nós não temos mais, a gente só tem a opção de janela 1x1 e a janela horizontal panorâmica, beleza? Vamos lá então para a videoaula? Nós temos aqui então o primeiro painel, subindo na parte de cima, a aba de menu, nós temos somente a política de privacidade e a parte para você poder votar no aplicativo na Play Store, beleza? No menu de trabalho dessa nova versão do aplicativo, nós temos apenas três botões. Nós temos Start, Álbum e GIF, né? O Start, se a gente clicar no Start, ele já parte direto para a criação da animação de texto, beleza? Vamos voltar aqui. O Álbum é a galeria dos vídeos que você fez, das animações que você fez dentro do aplicativo. E o GIF, como eu não tenho nenhum GIF pronto aqui, aqui seria a galeria dos GIFs que você criou no próprio aplicativo, tá? Então nós temos somente essas três opções, Start, Álbum e GIF. Vamos começar pelo Start? Vocês vão ver como é simples, ó. Aqui ele está pedindo para avaliar o aplicativo na Play Store. Eu vou pedir para avaliar depois. Abrimos aqui o painel de ferramenta de animação do Text Animation, tá? Ele apresenta uma frase em inglês. Nós podemos apagar essa frase, ó. Aqui a gente simplesmente apaga a frase e escrevemos o texto que nós queremos animar. Então eu vou colocar aqui, ó, Videoaula. Pronto, a Videoaula sobre animação de textos no celular. Esse vai ser o texto de nossa animação. Aceitando esse texto, vocês perceberam que aparecem aqui as ferramentas de edição. Nós podemos fechar o teclado aqui. A primeira ferramenta de edição é essa máquina fotográfica que se você clicar, ele vai habilitar a câmera do celular para nós tirarmos uma foto, ó. Tiramos uma foto aqui. E aí ele dá duas opções. Você rejeitar a foto ou aceitar. Nós vamos aceitar essa foto. E essa foto já vai diretamente para o fundo, tá? A gente posiciona aqui, ó, o trecho que a gente quer da foto. Eu vou deixar esse enquadramento aqui. E nós temos em cima duas opções. Recusar a foto ou aceitar. Aceitando a foto, ela vai se unir agora ao texto que nós criamos aqui no primeiro passo do aplicativo. Beleza? Então agora nós já temos um texto sobre uma imagem de fundo. Como é que nós podemos animar esse texto? A gente vem... Vamos pular a princípio a parte de picture que a gente mostra em seguida. Vamos aqui para a parte de animação. Então agora nós temos aqui praticamente a nossa timeline, né? O nosso painel aqui de exibição do vídeo. Dentro do painel de exibição do vídeo, vocês podem ver aqui, ó, três pontinhos, três barrinhas com pontinho que você clicando, a gente seleciona o formato de vídeo que nós queremos produzir a nossa animação. Se a gente quer no formato square, né? Quadrado, ou landscape, que seria o formato horizontal. Aqui embaixo nós temos a resolução, o tamanho, né? A resolução. 512p, 712p, que é o HD, e o 1080p, que é Full HD. Para esse celular aqui nós vamos manter o 1080, tá? Tá vendo? Perceberam que agora nós temos uma animação no formato landscape, que é o formato panorâmico, 1080x1920, que é o formato de tela do YouTube, de televisões e tudo mais. Se eu quiser voltar para o formato quadrado, de novo, nós clicamos aqui nesse botãozinho com as três linhas aqui, e aí nós podemos escolher o formato quadrado. Pronto. Ele se adaptou ao formato que eu quero, beleza? Então, a princípio, vamos manter esse formato aqui. Abaixo dessa tela de animação, né? Nós temos aqui uma timeline de animação do texto, tá? Então aqui, ó, eu tenho o primeiro tipo de animação, nós podemos ir para o segundo. Ó, ele já mudou a animação do texto, a apresentação da animação do texto. E aí nós podemos ir escolhendo ícone por ícone, ó. Tá vendo? A gente vai deslocando aqui e vamos escolhendo qual o tipo de animação que eu vou querer para esse texto que eu estou querendo elaborar, tá? Aí você vai vendo um por um aqui, ó. São muitas, muitas opções, até mesmo de movimentação de texto, de apresentação de texto. Então, ó, você vai selecionando aqui e vai optando em qual tipo de animação agrada mais, ó. Tem animações bem legais aqui, tá? Vamos seguindo aqui, ó, só para você dar uma olhada, ó. Nós temos aqui muitas opções, beleza? Vamos escolher uma aqui. Deixa eu ver. Ó, essa tag aqui está interessante, vamos deixar ela aqui por enquanto. Beleza, então tá. Nós escolhemos qual animação nós queremos para o texto, tá? Entre as inúmeras que tem aqui, a gente escolheu uma, beleza. A linha de baixo, agora ela vai determinar o filtro que a gente vai ter sobre essa animação. Então, ó, eu estou no primeiro. Se eu clicar no segundo, pode perceber agora que teve um filtrozinho em cima da imagem e teve uma alteração da cor do texto, ó. Tá vendo? Vamos passar para o próximo, ó lá, um novo filtro e uma nova cor. E aí vai indo, ó. Então, aqui a gente pode escolher o filtro de tratamento de cor da imagem e do texto também, ó. Esse tipo de aplicativo, ele facilita muito a nossa vida, justamente porque criar animações no programa de edição é bem demorado e, assim, se você não tiver uma habilidade, não conhecer bem o programa, já não estiver fazendo isso há bastante tempo, você demora um bom tempo para fazer esse tipo de animação. E esse aplicativo, ó, ele já dá isso tudo pronto, tá? Então, aqui, ó, a gente pode selecionar o tipo de filtro que nós queremos sobre animação. Beleza? Ó, tá vendo aqui uma animação em preto e branco, né? Então, aqui você pode escolher vários formatos também e vai indo. Beleza, Alex, fechei a minha animação. É só isso? A princípio, seria só isso. Agora, a única coisa que você tem que fazer é escolher se você quer salvar essa animação no seu celular ou se você quer compartilhar direto na rede social, que são esses dois ícones aqui em cima, né? O ícone de compartilhamento e o disquetezinho aí, que é o ícone de salvamento. Digamos que eu queira compartilhar o ícone. Então, clicando aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero escolher salvar em vídeo ou salvar como GIF. Esse daqui nós vamos experimentar salvar como GIF, tá? Ó, ele começou a salvar. Ele tá renderizando essa animação, tá? E vai salvar agora no formato GIF em 512p. Esse formato GIF, depois você pode jogar pro seu WhatsApp, Instagram, bate-papo e tudo mais. Então, aqui, ó, você já pode escolher diretamente onde que você quer compartilhar nas suas redes sociais, tá? Voltei aqui. Então, agora eu quero salvar essa animação como vídeo no meu celular. Então, eu vou optar aqui pelo ícone do disquete. Save as vídeo. Salvar como vídeo. Nós clicamos aqui. Agora ele vai começar a renderizar essa animação no formato vídeo. Já no formato 1080, que foi aquele primeiro formato que nós selecionamos no início. Ó, projeto salvo no seu dispositivo. Vamos ver. Ó, ele já abriu. Agora ele já tá abrindo a animação que nós acabamos de fazer aqui e já tá na galeria do nosso celular. Em cima ele já dá a opção de mostrar o vídeo ou já compartilhado aqui. Agora ele já está no nosso dispositivo e a gente pode jogar ou pra um programa de edição ou pra outro aplicativo que nós queremos utilizar essa animação de texto ou simplesmente já publicar diretamente no feed de notícias, no Instagram, no Facebook ou mandar pelo WhatsApp, beleza? Então, voltando aqui no início, o primeiro botãozinho aqui era o da câmera, né? Vamos ver aqui o segundo botão que agora é o Picture, que é o quê? Seria nós substituirmos essa imagem que nós capturamos com o celular utilizando agora uma imagem, né? Nós podemos vir aqui direto no dispositivo, selecionar uma foto aqui, pronto. Então, essa foto vai ficar de fundo, a foto da galeria vai ficar de fundo no nosso texto animado. Selecionamos aqui, ele já vai aceitar a foto aqui. Ela passa a fazer parte da edição do nosso projeto. Tá vendo que com essa foto aqui, a letra em fundo preto, ela não tem muito destaque. Então, agora você tem a opção aqui, ó, de você procurar um novo filtro, né? Com uma nova animação de texto, tá? Que se destaque mais ao texto de fundo que você escolheu. Tá vendo? Alex, durante o processo de edição da animação, eu consigo ainda mudar o formato? Consegue. Clicando novamente aqui nos três pontinhos, nós vamos mudar aqui, ó, pra Landscape. Dá OK. Pronto. O texto já se adapta novamente ao formato horizontal da imagem, beleza? Aí você me diz, eu não quero utilizar a imagem, dá pra usar só um texto com fundo neutro? Dá sim. Depois que você colocou, você vem aqui na lixeira, tá? E aí você começa novamente o texto. Você clica aqui, apaga o texto principal, né? E aí você começa a digitar o seu novo texto com fundo neutro. Então, vamos colocar aqui, ó. Cliquei aqui no Playzinho. Pronto. Ele já vai me dar agora as opções de animação sem fundo nenhum. Nem de foto capturada e nem de imagem da galeria, beleza? Agora, aqui você vai escolhendo qual tipo de animação que você quer no fundo neutro, tá? Lembrando que na primeira linha a gente escolhe o tipo de animação do texto. E na segunda linha de baixo aqui, você escolhe o fundo agora, ó. Você escolhe as cores e o fundo, ó. Clicando amarelo, vai ser o texto preto com fundo amarelo. Esse roxo, o texto amarelo e fundo roxo, tá? Então, aqui, ó, o fundo roxo com o texto em preto. Então, aqui você vai selecionando o estilo, né? Tem alguns fundos aqui, ó, que ele tem uma textura. Pode ver que ele tem uma textura no fundo azul, tá? Então, você vai escolhendo aqui qual formato de animação você quer. Esse programa é muito simples, é muito fácil de usar. Terminou a sua animação? Novamente, vem aqui, ó, salvar a animação em vídeo. Como que esse aplicativo facilita a nossa vida? Facilita entregando tudo pronto já, vários estilos de animação prontas. Você pode fazer as introduções dos seus vídeos. Você pode separar o seu vídeo em capítulos. Cada capítulo pode ser separado por uma animação de texto como essa. Você pode criar um roteirozinho pra venda de produto. Você pode fazer pra venda de um produto digital. Então, esse aplicativo permite você agilizar esse processo de finalização com uma qualidade maior do seu vídeo no final, tá? Então, se você fizer utilizar o seu celular pra fazer algumas imagens de eventos, e no final do dia, digamos que você queira já publicar um vídeo rapidinho de 30 segundos sobre o resumo do dia, tá? Então, você pega algumas imagens, as melhores imagens que você gravou, faz... Aí você faz essas introduções com esses textos animados, joga tudo em sequência no programa de edição, tá? E aí, pronto, o seu vídeo já tem uma qualidade muito maior e já tem um impacto melhor na sua audiência, beleza? É muito fácil criar animações de texto com esse aplicativo, não é? Então, é isso, pessoal. Esse é o Legend Animation Maker. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Espero que esse aplicativo ajude e muito nas suas edições. Melhore a dinâmica das suas edições, tá? Ele facilita muito a nossa vida. Pra quem tá acostumado a editar, sabe o quanto dá trabalho criar essas animações de texto, fazer toda essa parte de motion, né? E pra você que ainda não acompanhou todas as videoaulas, dá uma olhada na descrição, que nós temos os links das outras videoaulas, ou dá uma olhadinha no card aqui em cima, que tem a indicação da aula de edição de vídeo no celular. Eu gostaria muito de agradecer a você que ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os amigos, beleza? E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, beleza? Um abraço e até a próxima videoaula.